Eu tenho o teu adversário e fiz o mostrado. Ih, ah, o pinbolé é mais do calor do jogo, né? Quando chega o calor do jogo, tu tá batendo, tu, aí sai a jogada, tá ligado? É, tem que ser em movimento bem rápido, bem... O que eu posso fazer com esses três aqui, zagueiro aqui, ó? Zagueiro também é assim, mano. Pega o zagueiro aqui. Ele vai tá marcando aqui, vai. Mesma coisa, zagueiro tem a possibilidade, tá? Ou ele finca, bate. Ou ele vai jogar pra trás pro goleiro, que goleiro é a opção, entendeu? Ele vai pintar. Finta aqui, fica aqui, tocou pra trás, o goleiro bate. Tem duas opções, tá? E sempre aqui, mano, aqui é pra travar a bola. Pra travar a bola, pra passar por lá, tu pega aqui assim, já... Já trava aqui, entendeu? Aqui tem que travar, por quê? Aqui tem que travar, porque se passar, é bom. Trava aqui, entendeu? Por exemplo, tá aqui, ó. Esses dois tá aqui. E eu, eu não fico assim. Aqui eu já trava, porque se passar aqui, é bom. Então, tem o grafo aqui, ó. Esse aqui é o famoso, tanto é que ele, parece que desliza mais, ó. Por quê? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a opção do trava, mano. Se tem trava. Aqui eu fiz com a bola também. A opção do trava, mano. Agora, goleiro. O goleiro é que ele, né, chegou no gol aqui, ó. Tu nunca vai ficar filurando, filurando. Aqui chegou no gol, ó. É bate. O goleiro chegou, bate. Não tem essa. Tu pode travar aqui, ó. Dá uma boa tática, cara. Vou botar a linha, deixa eu só levantar tudo aqui. Levantar os três aqui, por exemplo, lá. Um exemplo, né. Ele vai vir aqui. Aqui, ó. Eu vou travar aqui, entendeu? Se passar do um, e sempre assim, ó. Ou assim, ó. O zagueiro tem que tá ligado. Que se passar, como é que vai passar? Se a bola for muito forte, foi uma bola, uma bola da vuna, assim, ó. É, não. Se for uma bola, muito forte. Ela passa. Aí é gol deles. Firmeza, mas pelo menos tem que defender. Se a bola vem assim, viajando, se for uma bola. Tem que ficar defendendo aqui, mano. Aqui, ó. Seu goleiro é o pássaro. Olha, vamos só dar, só dar bicuda, só vocês verem as bicuda, que dá pra dar. Olha, eu vou ensinar a bicuda, como é que dá bicuda. Como é que dá aquela bicuda na loupe em bolinho? Bom. Primeiro. Acho que ela faz assim, ó. Primeiro é que casa, né? Os apelão. Tá aqui, tu vai pegar, a bola vai estar rodando, certo? A bola vai vir. O que vai fazer? Ele vai ficar girando aqui, ó. Tá? O cara pede e fica girando. Isso é brincadeira, tá? É brincadeira de estação de veraneio, que tu pega os paulitos. Aí tu vai fazer o que? Tu vai fazer aqui e ficar girando. Dá uma pancada, dá uma pancada, dá uma pancadão, ó. Mas tem lugar que não aceita. Tem lugar que não aceita pancadão assim. O que tu vai ter que fazer? Vai ter que pegar, dominar a bola aqui, ó. Tem que dominar a bola aqui. E com a mão aqui, com aquela com pulso firme, ó. Vai ter que dar uma pancada com pulso. Ó, vai ter que dar uma pancada com pulso. Ó o meu. O melhor é esse. Tem gente que tá mais forte. Muito mais forte. Então tu vai ter que virar aqui, ó. O pulso aqui, ó. Bem forte, ó. Se girar. Tem lugar que não pode girar. Mas se girar assim e dar uma giradinha, não tem importância. Aí escapa um óleo. Pega aqui e gira. Tá vendo? Deixa eu ver o que eu penso aqui. Esse é o mais comum. Depende da pegar. Tem cara que pega assim, ó. Ele pega só assim, ó. De redondinho, ó. De redondinho. Pega de redondinho, assim, ó. De redondinho. E aí. Também dá uma boa. Uma borrada forte também. Dá uma bola nova. Eu sugiro do jeito convencional, ó. Aqui. Pega o normal aqui, firme. E giro o pulso, ó. Ó o pancadão. Ah, se tu forçar mais pra cá, assim, ó. Entendeu? Pra ficar mais fortão, tu pode fazer assim, ó. Tu dá uma inclinada no corpo. Dá uma inclinada no corpo. Aqui, ó. E... Não é isso aí, ó. Espero que tenha gostado aí. Se quiser desafiar, pode desafiar. Depois ali dos jogos, né. Já. Antes tu pode. Se for sancionada, puder. Aí cês ligam aí e desafia. Se não, não tem como. Valendo, não valendo. De brincadeira. Tem que ser depois da lei. A gente aqui é... Não pode ser contra a lei. Muito menos imoral, né. É um antiético. Então, tomar aí. Compartilha, deixa o lá e... E me seguir nas redes aí. Terceira de semana pra vocês aí. Pô, o Tucano atacando o mamão, ó. Pô, o Tucano atacando o mamão. Bora pra mim, ó. Tá vendo aí? Tucano atacando o mamão, ué.